Então, existem hoje metodologias, ferramentas para a integração desses sistemas. O complicado eu vejo que na maioria das empresas precisa ter alguém que tenha essa visão e que comande esse processo. A gente sabe que na grande maioria das empresas existem diversos sistemas de diversas fontes com tecnologias mais variadas. E tem que ter alguém que tenha essa visão e que possa consolidar essas tecnologias dentro de um mesmo modelo de gestão. Eu vejo que em TI o maior problema realmente é a gestão. É definir o que vai ser feito, como será feito e executar. Então, a grande maioria das empresas não tem internamente recursos que tenham essa capacidade. Acho que empresas de outsourcing como a nossa, tem já, além de toda a metodologia, todo o tempo, tem já uma garantia de fornecer essa integração de uma forma bem natural e com bastante retorno do investimento do cliente. Então, a OME é uma empresa que surgiu, como eu disse, há 15 anos. Nós temos, graças aos nossos colaboradores, chegamos onde estamos hoje. Nós temos colaboradores que estão conosco desde a formação da empresa. Então, nós temos colaboradores fazendo 15 anos junto conosco. Nós temos jovens que nós contratamos como estagiário. Ajudamos e patrocinamos boa parte da formação desses jovens, que hoje são gerentes, são líderes em várias atividades dentro da nossa empresa. E outros que, no decorrer do tempo, acabaram indo embora e que, para a minha satisfação, são pessoas líderes no mercado em alguns segmentos onde atuam. Então, isso me deixa feliz. Então, a nossa empresa, ela tem um trabalho muito forte para reter o profissional. Então, a maioria dos nossos profissionais tem um tempo bastante razoável de casa. Garante a formação desses profissionais e oferece ao cliente um profissional mais capacitado, estabilizado, um profissional com conhecimento nos mais diversos segmentos do mercado, de metodologias, com ferramentas, que pode fazer com que o cliente tenha, eu diria assim, um plus na hora de fazer um serviço. Vai trabalhar com o pessoal mais capacitado. Então, nós, com esse tempo todo de 15 anos, podemos dizer que eu tenho orgulho da equipe que nós temos hoje. São profissionais de alto gabarito, bastante competentes e que garantem o sucesso da empresa. Legenda Adriana Zanotto